A ministra da Defesa disse que o Canadá vai comprar dezenas de caças F-35 para substituir os seus antigos CF-18. O Canadá já tinha anunciado o plano de adquirir o F-35 em 2010, mas contratempos políticos e de gestão adiaram a decisão. Anita Anand diz que o Canadá vai comprar 88 caças F-35 a um custo estimado de 19 mil milhões de dólares. A primeira aeronave será entregue em 2026. No mês passado, a imprensa canadiana avançou que o Departamento de Defesa autorizou o investimento de 7 mil milhões num conjunto inicial de 16 aviões F-35 e equipamentos associados. Esta segunda-feira, dia 9 de janeiro, o Governo confirmou que o Canadá vai comprar todos os 88 F-35 faseadamente. O investimento inicial inclui atualizações de infraestruturas, peças de reposição e outros custos. Espera-se que o Canadá pague 85 milhões por cada caça F-35. As autoridades dizem ser o mesmo preço praticado nos Estados Unidos.